Pessoal, mais um vídeo aqui, né? Tô com o Luizão da Silva Paga aí o Stilt, eu não quero ir mais Não quer me matar, é? Caramba, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Caramba Eu já vi essa cara, eu acho Bora Ai Oh, mano Mano, deixa eu te falar uma coisa Se tu percebeu uma coisa Sabia que esses equipamentos aqui O jetpack e a metralhadora Ia, né? É que fica no jetpack Aquela luba que atira a missão E atira a metralhadora, né? É Todos eles são compatíveis? Uma máquina de combate É É se juntar todos Vou ficar Uma máquina de combate Externa Ah, vamos subir daqui? Eu já tô pensando Tá, deixa eu pegar o forminho aqui Cadê, cadê, cadê? Uh Tá lá em cima Tem lá em cima Ah, do que a minha máquina disse Ah, do que a minha máquina disse Ah, ai Caramba Sai, morre Ai, ai Mano Ai, socorro Vem, eu quase morri Mano Que a minha Era aquela Mano, bora pegar Nossa caixa ali Que tá quase chegando O que? Vem, vamos pegar Nossa caixinha Nossa caixinha Tá bem aqui É nossa caixinha Cheguei Vamos pegar aqui a caixinha Oh O escudo do capitão América B Toma carro Tomou na bunda Vem Transforma aqui o carro Mano Mano Cadê Meu escudo Deixa eu só acertar Esse carinha aqui Oh É o Jordan Ai É, mano Esse Jordan Ele vai ficar Perseguindo a gente Espera aí Meu escudo Tá vindo Vem, escudo Escudo Ai Ai Sim Hum Hum Eu acho que ele vai Vou tacar A caixinha NPC Toma Eu vou te matar Bicho Uh Eu gostei agora De matar esses NPC Ó A família dele já tá vindo Vai não matar Eu conheço um amigo Eu conheço um amigo Que se chama Thiago Escorrega E o moleque E o moleque Violenta O milho O milho O milho O milho Aqui ó Vai, dirige Tá, brigado Tilt Vamos Vamos fazer O go-go-go-go-go Do tilt Vamos Ó Ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu quero matar o NPC, NPC NPC, 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 NPC Quebra em um! Opa! Já chegou os amiguinhos! Toma! Vamos! Vamos encher a barriga! Ui! Ah! 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 Falta um! Ele está ali dentro daquela casinha! Que essa casinha? Ixi! Uh! Está com medinho, né? Hehehehe! Chegou mais! Chegou mais! É o Wolverine! Oi, Wolverine! Ah! Ah! Cadê? Ah! 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 Eu morri! Morri! Oh! Como é que tu foi eliminado por uma pistola? Não me diga que ele atirou na cabeça, né? Tira! Hum! Prepara aí! Não! Estou a fim de jogar outro! Ah! Ah! Vamos ver se tem outro aqui! É outro novo! Doutor Destino! Um duro de a inflammatory! Para a pessoa que possui usar o prolog was luckily. A pessoa que está suchou? Olha! Aleluia de carro! Calma aí Privado Aê, bora Tá mais, bora Ai Aê Ah, calma aí Jogando Três, quatro, cinco, três, dois, um Uhul Ai, bicho Uhul Cuidado com os espi Ah, esses espi É muito chato Dois, quatro, cinco, três, dois, um Ah, não Eu vou fazer Uhul Uhul Bota aqui Uhul Uhul Ai, Deus Blanca, eu sou perto Quebra a mão Sai Eu já ouvi essa música Ah não, mentira que meu carro é um carro, velho Ponto É, pelo menos Ponto Melhor Calma aí Sai Tá bom, tá bom, tá bom Luiz, eu tenho que ir pra igreja, tá Calma, calma Calma Calma